Enquete sobre a greve da polícia, bancos e correio. Você, cidadão, você concorda com esse tipo de greve? Estivemos nas ruas com a nossa enquete para saber. Dê uma conferida. Oi, Eliana. A nossa enquete de hoje vai falar sobre a greve no serviço público. Apesar deles terem direito à greve pela Constituição, será que o cidadão brasileiro, o cidadão brasiliense, entende de forma positiva essa paralisação dos serviços? Vamos perguntar para eles agora. Michelle, você é a favor que os funcionários públicos de Brasília entrem de greve para melhoria no salário deles? Com certeza, sim, sou a favor. Por quê? Todo trabalhador precisa do seu direito. Para quê? Todos nós precisamos de sobreviver. Então todos nós precisamos de um salário, né? Você paga o imposto, paga tudo certinho, aí você chega na polícia civil e está de greve. Aí você chega no bancário e você paga uma conta, alguma coisa assim, até se limpar seu nome, está em greve. Aí eu fico indeciso, assim, como é que eu, César, cidadão, vou fazer assim para eu poder estar atual com o meu dia a dia de trabalho? Então eu fico em dúvida, assim, sabe? Olha, eu acho abusivo e a comunidade é que perde, né? Está aí, a cidade está com um transtorno terrível, a falta de segurança, né? E agora vai afetar também a parte salarial dos funcionários. Eu acho um absurdo. Bom, Liana, essa foi a opinião dos brasileenses a respeito da greve dos funcionários públicos. Tem gente a favor, tem gente contra. Esperamos que os serviços sejam normalizados o mais rápido possível. É claro que todo trabalhador tem direito a reivindicar e até fazer greve. A gente do programa Tendências e Negócios só pede cautela.